Oi, minha linda. Você não sabe como alegra o meu dia ouvir a sua voz. Eu preciso te encontrar pra conversar. Agora há pouco a Romena veio aqui e armou um escândalo. O que aconteceu? O que ela falou? É que eu prefiro contar pessoalmente, por favor. Foi muito chato. Tá, assim que eu conseguir sair da agência, eu vou direto pra casa e busco você. Fica tranquila, tá? Romena, eu queria mesmo falar com você. Mas que loucura é essa? Você tá louca? Por que você me bateu? Devia ter feito isso há muito tempo por ser um idiota. Eu já soube que você esteve incomodando lá em casa e causou um alvoroço, Romena. Só porque eu gosto da sua mãe e muito. E ela merecia saber que o imbecil do filho dela me largou porque ando de romance com a minha irmã. Olha aqui, não respondo do jeito que merece porque talvez não acredite, mas eu respeito as mulheres. Mas uma coisa eu vou te dizer. É que o tempo que a gente namorou, eu tentei gostar de você. Mas eu não consegui esquecer a Daphne. A Daphne não presta, Gael. E você quer saber? Romena, não se mete com a minha mãe e com a Daphne muito menos. Eu não ligo pro que você diz, Gael. A sua mãe já sabe qual é o tipo de filho que ela tem. E agora ela deve estar tirando satisfação com a cretina da Daphne. Nossa, amiga, esse babado foi bem forte, hein? O que eu não sei é como vão fazer pra continuarem trabalhando juntos depois dessa confusão toda. Olha, eu acho que um dos dois vai ter que deixar a agência. Ou não acha? Olha, eu acho que um dos dois vai ter que deixar a agência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí